Olá, meus amigos, olá, minhas amigas de todo o Brasil, estamos de volta aqui com mais um conteúdo no canal JNTV. No último dia, 29 de maio, o cantor Cristiano Neve ficou mais velho, porém muito mais experiente. E o cantor gravou um vídeo, né, agradecendo as mensagens das fãs, dos fãs em todo o Brasil. Vamos acompanhar, mesmo sendo um vídeo atrasado, né, aqui para o nosso canal, mas tem muita gente que ainda não viu o cantor fazendo esse agradecimento. Vamos ver. Hoje é um dia especial para mim, hoje é um dia do meu aniversário, o dia do meu aniversário. E todo dia a gente faz aniversário, né, mas a data que a gente nasceu a gente tem que comemorar, com certeza. E eu quero agradecer a vocês pelo carinho, por tantas mensagens, tá bom? Por tanta dedicação que você tem a mim, no meu trabalho, enfim, tá bom? Desculpa as minhas brincadeiras aí no TikTok, realmente eu gosto de brincar. Desde criança, só mesmo a minha família e meus amigos, lá onde eu nasci, que sabe das minhas brincadeiras, que sabe que eu sou brincalhão. Esse lado as pessoas ainda não tinham descoberto, não, né? Valeu? Mas eu estou aqui para falar do meu aniversário hoje. Meu aniversário é dia 29 de maio, completando mais um aninho de vida, com saúde. Agradeço a Deus por chegar até aqui, né? Chegar até aqui. Às vezes cai aqui, levanta ali, cai aqui, levanta ali, mas a gente não pode desistir, a gente tem que prosseguir a nossa vida, a nossa história. Cada um tem uma história e cada um tem uma estrela, né? Tem umas que brilham mais, tem umas que brilham menos, tem umas que brilham mais ou menos. E vamos tocando a vida, do jeito que Deus quer, né? Do jeito que foi marcado. Muito obrigado de coração a todos vocês, de São Paulo. E pessoal da minha querida Bahia, Alto da Vereda, o povoado que eu nasci. Beijão para a galera de lá, viu? Obrigado pelo carinho. Barro Alto, próxima Alto da Vereda, é só atravessar a ponte. Um abraço, Cristiano Neves. Pessoal de Iricê e região, um abraço, Cristiano Neves. É Bahia toda, né? Brasil todo e o mundo, né? Que curte o meu trabalho e gostam do Cristiano Neves. Muito obrigado de coração, tá? O telefone aqui não para direto, direto, direto tocando. É loucura. É um... Um jeito de... Um carinho, né? Que as pessoas têm por mim. E quer falar comigo, mas quer falar, mas quer mandar mensagem. E por aí vamos, de modo possível, eu vou falando. Porque é muita gente, você não tem ideia da quantidade de gente que tem no meu celular. Uma loucura, graças a Deus. Tá bom? E... Você que eu não falei, que eu não mandei um áudio, uma mensagem. Tá? Muito obrigado a você e a sua família toda. Você lá do interior, interiorzinho do mato, da roça, da fazenda. Cidades pequenas, as grandes, capitais. Muito obrigado. Tudo de bom? Felicidades. Vamos... E vamos... É, tocando a vida e até o dia que Deus quiser, né? O dia que não quiser mais, a gente vai embora. Não? Tomara que eu... Chego até de Vistóvão de Mar, de 2022. E passo e sigo até o dia que Deus quiser. O dia que foi marcado, né? O dia que foi marcado para eu viver, eu estou vivendo. E cantando para vocês. Não tem show, mas... Tem clipe, né? Todos os dias clipe. Vocês curtindo as minhas músicas, meus clipes. Tá? Tudo de bom, gente? Obrigado. Tudo de bom. Minha família, um abraço. Obrigado. Meu irmão Orlando. Tá? A Maria, minha irmã, lá em Alta Vereda, em Barro Alto. O Reinaldo. Aqui em São Paulo, aí, de Nalva. Tá? É... Então, o pessoal, o Jair, meu cunhado. O Gerson, a Anice. A Denise. Minha caçula. A nossa caçula. Abraço a família toda. Meus primos, minhas primas, meus sobrinhos de todo o Brasil. Tá? Um abraço, canigoso Cristiano Neves. Estamos aí. Estamos aí trabalhando na luta. Tá bom? Tudo de bom para todo mundo. Felicidades. Beijo do Cristiano Neves. É isso aí, meus amigos. Gostaram desse vídeo, desse conteúdo do cantor Cristiano Neves, né? Agradecendo aos fãs por mais um ano de vida. Eu não vou falar a idade do cantor, mas você, com certeza, já sabe, né? Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para a gente continuar acrescendo cada vez mais aqui no canal JNTV. Um grande abraço do José Nildo. Um bom começo de semana. Fiquem com Deus. E, se puder, fique em casa.